O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe mais o que fazer Eu andei errado, eu pensei na bola Toquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, tô tu e você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, tô tu e você Você é tudo que eu queria E o que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe ou eu vejo você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Eu andei errado, eu fiz na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, tô tu e você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, tô tu e você Você é tudo que eu queria Essa aqui é boa também, ó Pessoal de casa tá falando que o pagodinho tá bom Beijo Raíssa Moreira Arthur Suelen Galeano Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Beijo tio Jaili Beijo tia Vilma Você não quis saber Você nem quis me ouvir Desfez do meu amor Que pena Hoje é você Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Conta nos dedos comigo, ó Rony, ó O meu coração já tem uns oito Amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena, amor O meu coração O meu coração já tem Um outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Ô, louco, hein? Tchau